Mude, tente mudar, cabeça pra cima Hoje nós vamos debater sobre a importância da fé na cura de uma pessoa Há muito tempo que se debate que não há afinidade, não tem como haver a ciência e a fé andarem juntas E muitos até vinham a fé como uma muleta, uma coisa que se ria, era desprezível No entanto, hoje estudos científicos apontam pra importância e a diferença que a fé faz Na recuperação de uma pessoa, por exemplo, que está doente E aí, o que você acha disso? Pois é, nós vamos ao informativo e voltamos já já com o debate A ciência se curvou aos fatos Dezenas de estudos mostram que fiéis são mais felizes, vivem mais e são mais agradáveis Hoje, as principais faculdades de medicina nos Estados Unidos dedicam uma disciplina exclusiva ao assunto E na última década, uma série de estudos mostrou que os benefícios da fé à saúde têm embasamento científico Devotos vivem mais e são mais felizes que a média da população Após o diagnóstico de uma doença, apresentam níveis menores de estresse e menos inflamações Uma das maiores pesquisas feitas até hoje pelo Instituto Dante Pazanese em São Paulo Revisou 42 estudos sobre o papel da espiritualidade na saúde Que envolveram mais de 126 mil pessoas O resultado mostrou que quem frequenta cultos religiosos pelo menos uma vez por semana Tem 30% mais chances de aumentar os seus anos de vida em relação àqueles que não frequentam A pesquisa confirmou ainda os dados de um estudo populacional feito no Centro Nacional de Adição e Abuso de Drogas dos Estados Unidos Adultos que não consideram a religião importante em suas vidas consomem muito mais álcool e drogas do que os que acham os credos relevantes Bem, para debater a função terapêutica da fé e a gente observa aí que não é apenas uma questão de recuperação de doenças Mas é da saúde de mal de geral, o viver da pessoa Temos Sérgio Gil que é psicanalista e sociólogo e ele é diretor pedagógico do Instituto Ver Além Doutor Sérgio, eu vou pedir licença para chamá-los pelo primeiro nome, que a gente fica mais à vontade, telespectador também Pois é Mas, doutor Sérgio, doutor Sérgio Gil, bem-vindo ao programa Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui com vocês Tá certo, muito bom também receber Gesiel Martins, que é pastor de jovens e adolescentes da Igreja Batista de Itauã da Ilha, do Governador Bem-vindo, pastor, muito bom tê-la aqui também, de volta, né? É verdade, eu também agradeço mais uma vez ter o privilégio de poder estar compartilhando de mais um assunto Que eu creio que vai agregar muito aos nossos telespectadores Tá certo, e para completar o nosso trio, Deise Martins, que é psicóloga e psicanalista especialista Em saúde mental da infância e adolescência pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro Bem-vinda, doutora, muito bom tê-la aqui Muito prazer, né? Obrigada pelo convite Bem, vamos lá O que vocês, nós estamos aqui, já é, digamos assim, uma conclusão científica De que efetivamente a qualidade de vida, a função terapêutica da fé não é uma ilusão O que vocês têm encontrado, como é que vocês veem isso? Porque às vezes a gente, durante muito tempo ainda, antes que eu faço cabeça para cima Já houve muita controvérsia, mas parece que hoje as controvérsias começam a diminuir É isso mesmo? Certo, sim Primeiramente nós gostaríamos até de trazer uma questão conceitual de terapia E também o que significaria fé Terapia Sem dúvida A terapia seria justamente ajudar o próximo ou ajudar, né? Seria a prática do cuidado E a questão de fé Do cuidado, de ser cuidado ou até de cuidar Exatamente Porque muitas vezes em cuidar você é muito recompensado É verdade, né? É prazeroso, né? O cuidado, né? E a questão da fé Muitos têm pensado sobre isso Muitos pensadores ao longo da história Do conhecimento Muitos filósofos vêm trazendo aí cada um A sua conceituação Sobre fé A gente pode lembrar de Karl Marx A questão do ópio do povo No caso relacionado à religião Quando ele coloca a religião justamente Aí como um propósito Talvez aí um mecanismo utilizado Pelas classes mais abastadas Para poderem justamente reprimir As classes menos abastadas Então já é algo para nós podermos pensar Mas antes nós temos uma questão de fé Já você tocou no assunto Então o que a gente vai falar com vocês A gente percebe que ele usou a palavra religião Sim E nós estamos aqui falando de fé Exatamente Porque durante muito tempo Fé e religião eram uma e a mesma coisa Exatamente E a gente percebe hoje que de repente Religião é aquele aspecto mais formalizado Enquanto que fé tem a ver com a sua crença A sua confiança em Deus Ainda o senhor percebe essa diferença? Hoje em dia sim, né? Porque tem que falar muito mais sobre isso Uma questão muito interessante sobre fé Ou sobre o sagrado também Seria outra palavra também interessante Rodolfo Otto traz no seu livro O Sagrado Uma especificação interessante Que ele fala justamente sobre a fé Sobre o sagrado Da questão do indizível Ou irracional Indizível por quê? Não é possível falar sobre isso Irracional por quê? Não é possível ter uma racionalidade Para falar sobre isso Total pelo menos Exatamente Alguma... Eu considero alguma racionalidade necessária Para eu Eu Pessoalmente Mas tem muita coisa Que você não explica não Antes a gente prosseguir Sim, sim, sim E aí E olha Se alguém pensar diferente Divergir e não concordar Pode entrar Aqui é um debate Só contoando O que o doutor acabou de dizer Uma frase De um provérbio Proverbial Que eu posso dizer assim De Blaise Pascoal No seu livro Pensamento Sim, sim, sim Ele diz que Há razões do coração Que a razão desconhece E aí ele caminha muito nessa área No contexto da fé Sim Eu gosto muito de caminhar Nessa pensar de fé Na questão de espiritualidade, né? A gente, eu acho que assim Eu fico feliz com isso Porque de tempos E eu fico feliz por viver Essa parte da história Porque de tempos atrás A religião era a que dominava E a ciência Ela não tinha voz Mediante a isso Depois de um tempo Com as revoluções Houve uma inversão Houve uma inversão E se dividiram Então a ciência agora Começa a ter voz E acaba querendo anular Ou menosprezar a fé Ou a religião em si A espiritualidade E agora chega um determinado momento Em que a ciência Ela se curva E a religião também Em ver ambas a importância E elas começam a caminhar juntas E eu acho que isso é agregador E de grande crescimento Para o ser humano em si Então eu creio que Vale muito a pena Pensarmos sobre isso Novamente, né? Então, desde as culturas mais antigas A gente já via o reconhecimento Da relação entre espiritualidade e saúde Com a evolução Como o pastor disse Houve uma ruptura Então o que era do corpo O que era da saúde Então era campo da ciência E a espiritualidade trataria da religião E hoje a gente reconhece Porque me parece que a ciência esbarra com seu limite Que bom, né? Porque nenhum campo é detentor de todo saber Eles se entrelaçam E é importante que a gente passe de algo É indissolível Vamos ver se eu consigo falar É indissolível É indissolível Isso É o fato do ser Nós somos um ser físico Matéria Mas há também o impalpável A alma O espírito A inteligência humana E não tem como você dizer Setorizar Não tem como É indissolível Sim É isso mesmo Como é que fica essa questão Vamos ver Vamos tentar levar por partes Como de certo modo A nossa matéria de apresentação levou O aspecto primeiramente do bem-estar A gente sabe que hoje Os estudos já apontam não apenas Para a recuperação de uma enfermidade E eu quero também falar sobre isso E a gente vai ter tempo Mas como é que fica essa coisa do humor Do cuidado com o corpo Parece que a pessoa que tem fé É um pouco mais cuidadosa É mais voltada A gente sabe, por exemplo Que E a gente sabe Com todo respeito Até Claro, nós somos uma missória evangélica Então A gente tem A gente tem um approach Digamos Uma abordagem Para dizer a palavra em português A gente tem uma abordagem Que é pautada na Bíblia Que é o nosso livro de fé De direção Mas a gente sabe Que tem outras crenças também E cada um E convidamos o Ser Claro A conhecer E ler a Bíblia Porque cremos Que ela é um livro É o livro dos livros Mas a própria Bíblia Ela tem muito E a gente vê muito isso Inclusive Nos tratados De lei De saúde De moralidade De civilidade Por exemplo Da Torá Que é a base Do judaísmo Que depois é a base Judaico-cristã E por exemplo Se liga com questões De saneamento básico Entendeu Então a gente fala Na Bíblia está Em Levítico Fala Olha Se você for evacuar Você deve cavar um buraco Fora do acampamento E você Caramba Milhares de anos atrás É uma orientação De saneamento básico Foi dada Pelo próprio Deus Está escrito lá Pode ir lá Está escrito lá Então por exemplo Você não deve usar Vaso de madeira Para isso Você deve usar Vaso de barro Orientações sanitárias Até E por que Eu estou falando Tudo isso Mas sobretudo Apontava para esse Cuidado com o corpo Né O conceito até Que é tido Como espiritual Mas que não é Só espiritual Que o tempo Por exemplo O corpo é o tempo Do Espírito Santo Então por isso Álcool Drogas São evitadas Por que? Porque é uma forma De autodestruição Vocês acham Que esses elementos Tão práticos Que não são nem Tão espirituais assim Tem alguma coisa Estão entrelaçados Com essa questão Com essa percepção Hoje Da diferença Que é a fé A espiritualidade O temor a Deus Então o respeito Com o corpo Possa fazer Na vida de uma pessoa Eu entendo que sim Sobretudo Lembrando talvez A questão da circuncisão Pronto Perfeito Que é um elemento É Que muito se discute Por que então Circuncindar Porque essa é a orientação Dada a Abraão Nos textos bíblicos E repassada Ao seu povo Justamente Para que não pudesse Estar adquirindo Doenças A partir De relações Sexuais Então isso é interessante Sobretudo também A questão do profetismo Trazendo aí Uma questão de ética De cuidado Com os órfãos Cuidado com as viúvas Esse é o cuidado A partir da fé A partir da proteção Também Com aqueles Que estariam Dentre o povo Do estrangeiro Desprotegidos Do ovo Da viúva Da criança Por aquilo que pareça Porque todo mundo acha Que ia abrir para outra mulher Para baixo Da mulher Sim Com certeza Até circuncisão Para a própria mulher também Gente O índice De câncer De colo de útero Em hebreias Podemos dizer Em judias É praticamente inexistente Por quê? Porque o homem É circuncidado Exatamente Eu vou até Para que você entenda melhor Vamos ser claros aqui Então não há O homem Que não é circuncidado Pode permitir Acúmulos De substâncias Que serão cancerígenas Para a mulher Que são passadas No momento da relação Enquanto que a circuncisão Não permite isso Faz com que o órgão masculino Fique livre completamente E olha que loucura Sim Muito bom Muito interessante mesmo Profil Por favor Não Só ia trazer também A questão da fé Como um hebreus 11 Já que estão falando Já que você vai entrar Para a fé Alguma coisa a mais A dizer da saúde Senhores Desse elemento Por exemplo Porque nós Vamos falar aqui um pouquinho De quem está doente Mas estamos falando De quem está são Como a fé Pode influenciar E daqui um pouquinho Vamos tentar entender melhor Que fé é essa Mas que outros elementos De influência Vocês percebem Numa pessoa Que professa a fé Que pode influenciar Positivamente a saúde Eu creio que qualquer pessoa Que busca a fé Ou a espiritualidade em si Ela está numa busca De alcançar Não só uma cura física Mas uma cura emocional Uma cura espiritual Então há essa perspectiva Na procura Na busca Da necessidade Eu gosto muito Quem se abre Portanto para Deus Se abre Eu gosto muito Da expressão Do apóstolo Paulo Filipenses 4, 6 Que ele vai dizer assim Não andeis ansiosos Por coisa alguma Mas ele diz Pelo contrário Que as vossas petições Ele diz Todas as vossas petições Súplicas Com ações de graça Sejam todas conhecidas Diante de Deus E eu gosto do verso 7 Que ele vai dizer assim E a paz de Deus Que excede Todo entendimento Guardará Os vossos sentimentos Os vossos corações Em Cristo Jesus Ou seja Paulo está trabalhando Num contexto de fé De um cuidado emocional De algo que querendo ou não Aí a gente caminha Para o questão da fé Aí a gente tem nossos Ramos assim Que seria a oração Ou a reza em si A crença A pessoa que pode ali Interceder Ela consegue expressar Ou quem sabe aqui Quem é da área Sabe disso Ela pode expor Aquilo que ela está vivendo Toda aquela Apreensão Aquela tensão Ela consegue expor Através de um momento De oração Então eu creio Que isso aí Com certeza É saudável E de muito crescimento Para a pessoa Já que a gente vai fazer Aqui uma galeria Dos versos favoritos De Felipenses 4 Eu gosto do 4 Alegrem-se no Senhor Outra vez digo Alegrem-se Não Quem é Deus Tem que ser triste Tem que ser É Tem que ser muito Sisu Não Não precisa alegrar Daí prossegue Dizendo como é que você Vai ter essa alegria Trazendo pra Deus As suas necessidades As suas ansiedades Quando a gente Começa a olhar Pra essas coisas A gente fala Cara Tá lá mesmo E tá Deixe eu posso pedir um favor Eu volto contigo já já Depois eu volto Com o gancho da fé Só pra gente manter O programa nos tios Tá legal né A gente volta já já Olá Eu sou Rebeca Câmara É muito bom estar com vocês Então eu Nossa Quem é essa mulher Fazendo Cabeça Pra Cima Porque quem tem estado Aqui direto É a Celeste Fernandes E Aqui eu tenho a honra Enfim De Com ela Co-apresentar O programa Cabeça Pra Cima Mas agora eu tô de volta Eu tô aqui pouco Mas eu vou estar aqui Com mais frequência E é muito bom poder dar Um alô carinhoso Pra todo mundo ligado Com a gente Desde que eu não estive Aqui a última vez Que agora estamos O 5.1 aqui no Rio de Janeiro Então alô Rio de Janeiro Total Agora que a gente Cobria mais a Zona Oeste E agora O total do Rio de Janeiro É coberto Inclusive por um sinal digital Que é uma coisa muito legal É Dar um alô carinhoso Pra quem tá ligado com a gente Em São Paulo capital Né É Que também Entrou no ar Agora em março Então é muito bom E por último BH Belo Horizonte Então alô Rio Grande do Sul Até lá O norte do Brasil Lá do Acre Até a Paraíba E Brasília Enfim E essas três praças Que são as nossas caçulas Deixando você entender Que a Boas Novas É uma rede de comunicação cristã Que existe há 24 anos E nós chegamos até aqui Caminhando junto Com os nossos telespectadores Permitindo Que quem nos assiste Se engaje Como? Ora Sempre ligando Participando Mandando o seu pedido De oração Estamos aqui também Sempre com a questão Da oração A disposição Sugerindo o seu tema Mas também Além de orar E participar dessa forma Efetivamente Contribuindo Até financeiramente Muitos fazem Para ajudar Esse projeto Que é um projeto missionário Então essa é a nossa história Nós chegamos até aqui E cremos que O tempo já pôde mostrar Que a Boas Novas É terra fértil Né? É séria Com tanta dificuldade Que o nosso país já passou Aqui estamos E contamos Continuamos a contar Com a sua companhia Com a sua audiência Então você pode Entrar no nosso site Agora e se informar Como se torna Um desses colaboradores Que nós chamamos De semeadores Aqueles que botam A sua pequena semente Aqui nessa terra Para que a gente possa Continuar A crescer A florescer E levar Conteúdo cristão Para a família Entretenimento Debate Cultos Aquela coisa Bem mais espiritual mesmo O estudo da palavra Enfim Toda essa variedade De programação Hoje nós estamos Debatendo Sobre A questão terapêutica A função Melhor dizendo Terapêutica Da fé E eu fiquei de voltar Com a Deise Eu a interrompi Como é que é isso Deise? Esses fatores Que fazem com que A espiritualidade Impacte O dia a dia A saúde da pessoa No dia a dia Sim A gente pode Se a gente entende Que a fé Ela não está Necessariamente Ligada a nenhuma religião Que é como o outro Se conduz Na vida E se a gente For pensar Que tem A palavra Fé Tem uma origem Grega E de Que fala Do acreditar E se o sujeito Acredita A mente Humana É muito poderosa Aquilo que a gente Investe Aquilo que a gente Se dedica a fazer E toma para si Como verdade Adquire um peso Na nossa vida Isso não seria Fé na fé? Tem Fé na fé É isso Você propõe Então que A fé na fé Já é um elemento Importante Sim Continuando Agora eu estava Falando para a Tica Ela já pegou Gastar a fé Então Dando continuidade A gente Lembra do texto De Hebreus No capítulo 11 Que vai falar justamente Sobre a fé Mas é interessante Que Antes Eu gostaria de voltar A esse texto Mas eu lembrei De algo O fundamento Das coisas Que não vemos E a certeza De que vamos receber Aquilo que não existe Exatamente Que não se vê As coisas que não se vê É interessante Que a Marilena Schau Traz no seu livro Convite à Filosofia É interessante Que ela Quando ela vai escrever Sobre verdade Quando a gente fala Fé e verdade São coisas Muito próximas Duas propostas Bem próximas Ela descreve A verdade Como Veritas Que é o latim Descreve a verdade Também como Alétia Que é o grego E descreve a verdade Também como Emuná Que é o hebraico Veritas Como uma descrição Do que aconteceu Então Se a pessoa Descreve o que aconteceu Em os mínimos detalhes Tem uma grande Propensão de verdade Na Alétia É a descoberta Seria aquela descoberta Através dos gregos Da maêutica Do exercício Da descoberta Do nu Das coisas Que poderíamos caracterizar Quase que como Uma pesquisa científica Algo que você procura Acompanhar Exatamente E emuná Aí sim Essa palavra interessante Para nós Retornarmos ao texto De Hebreus Emuná É algo É uma verdade É algo que Está no futuro Mas que É certo Que vai acontecer Trazendo Essa questão Do emuná Por hebreu Interessante Para as questões Da saúde Como ele vê a verdade A fé Melhor dizendo Exatamente Tem certeza Que vai acontecer Então Da fé Que vai acontecer Então a questão Da saúde Também Isso é interessante Para a pessoa Que se encontra Doente A pessoa Não se encontra Bem Mas assim Eu vou Conseguir estar melhor Acreditar nisso E a questão Também Da psica O que eu posso fazer Para que eu possa Estar melhor O que está dentro De mim Que eu preciso Diminuir Ou que eu preciso Trazer em voga Para que eu possa Estar melhor E eu acredito Que eu possa Chegar nisso Aí A questão Do acreditar Que vai conseguir Interessante Nesse sentido Deixa eu colocar Uma pergunta De certo modo É direto Para o senhor Pastor Mas pode Eu quero que vocês Comentem também A gente percebe Que claro Isso é uma das questões Muito importantes Porque como se falou Até que foi você Desde que falou Se coloca uma situação Depois à medida Que o tempo passa Se chega à conclusão Aliás Cada um colocou De sua forma E aquelas verdades Absolutas De um tempo Depois de outro tempo Eu já percebi Que durante algum tempo Se sentiu Como sendo Algo pejorativo Você ter Um elemento Do otimismo Relacionado A fé E pelo que você Colocou aqui Mas eu Se a gente for olhar A Bíblia Como um todo Não se prender A apenas um conceito Mas abrir o coração E olhar a Bíblia Eu vejo Deus Muito preocupado Que a gente seja otimista Como você já citou Em Paulo Então Já não é Acho que tão pejorativo Hoje Se entender Que a fé Porque muitas Ah Isso é autoajuda Eu penso assim Autoajuda tem o seu valor Tem E eu assemelho Um pouco Autoajuda Um pouco Com esse aspecto Na fé Que é uma coisa Já em si Positiva Mas O ponto Até o qual Eu posso me ajudar Ele é limitado Ele Até onde Então pra mim Por isso que Pra mim Cada um É cada um Mas pra mim Não basta ter fé na fé Eu preciso ter fé Em algo que eu Creio Que transcende A minha limitação Porque se a minha fé Fosse limitada Ao que eu for Como Paulo falou Então eu sou mais Ele diz Eu sou o mais desgraçado Dos homens Você vê como pejorativo Pastor Essa questão Da fé Ser Ligada A importância De vislumbrar O bom De esperar o melhor O dia melhor O momento melhor De maneira nenhuma E como muito bem A senhora definiu A autoajuda É a questão de você Depender e acreditar em si E eu acho que é válido O ser humano também Tem que acreditar em si Precisamos dessa medida Sem dúvida Você vai amar o seu próximo Quer ver? Como você ama a si mesmo Se você não ama a si mesmo Não é mal próximo Acreditar em si mesmo Então Mas como você também definiu Tem um limite Chega um momento Que você já não consegue mais E aí você caminha No âmbito da fé Porque aí eu vou voltar Para Filipenses 4 Agora 13 E quando Paulo vai dizer Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Mas eu gosto muito Dos versos que antecedem Esse que é o verso 11 e 12 Que diz que Não digo isso Como por necessidade Porque aprendi a contentar-me Com o que tenho Sem ter abundância Sem ter escassez Em toda maneira Em todas as coisas Estou instruído Então não é aquele evangelho Do triunfalismo Só da prosperidade Que não condiz com a família Quanto a ter muito Quanto a não ter nada Quanto a ter fartura Quanto a padecer necessidade Em outras expressões Passar fome Aí ele diz Eu posso passar por tudo isso Aí vem a fé Porque quem me fortalece É Deus Aí ele vai dizer Quem me fortalece É alguém que é superior a mim A quem eu creio A quem cuida de mim Independente das circunstâncias É interessante que ele Sempre deixa muito claro Que ele passou por isso Cumprindo um propósito Ele não estava lá A esmo Quando você tem missão Mas tudo isso tem a ver Com essa visão De ter um norte Que são coisas importantes Para a pessoa E lembrando que a fé É algo muito particular A fé que você tem A que ele tem Que qualquer um de nós Vai ter É diferente É de acordo com as suas emoções Com as suas perspectivas de vida Com as suas virtudes Com os seus valores Enfim É a partir daí Que a gente constitui Aquilo que a gente vai chamar De fé em algo De fé Então é lógico Vai ter muito efeito positivo De forma global No sujeito Na medida em que ele se fortalece Emocionalmente Para lidar Com as determinadas adversidades Que a vida vai impondo Eu vou até avançar Perdão Se alguém tiver Pode voltar e comentar Anteriormente A questão anterior Mas prosseguindo Nós falamos sobre o ponto de vista Do cotidiano Mas as pesquisas são até mais redundantes ainda No sentido da enfermidade De alguém que passa por uma doença muito difícil Às vezes até tem um diagnóstico Sem solução E no entanto Foi isso que despertou a atenção de estudiosos Para começar a entender e ver a presença da fé Como um elemento muito importante na vida daqueles Que conseguiam transcender Como é que é isso Então Quando nós falamos sobre autoajuda Eu lembro logo de autoanálise Com a doutora presente Como ela é necessária Ela vai me avalar Autoanálise E justamente a questão proposta Pelo próprio Freud Você vê que você também é psicanalista Vamos lá Então essa questão é interessante Porque aí eu estou vendo dentro de mim Estou buscando dentro de mim Estou resgatando no meu inconsciente Talvez aquilo que tenha movimentado Iniciado Ou lembrado Uma questão traumática A partir daí eu posso trazer O conteúdo manifesto E o conteúdo latente Que está realmente dentro do meu inconsciente E a partir daí Eu posso ressignificar Ou seja Acreditar E como isso é importante Exatamente Explica de novo Nosso telespectador O que é ressignificar É algo que tem um significado para você Mas você lidar com aquilo de modo que você deu Então para os nossos alunos Lá no Instituto Vira Além Eu dou um exemplo bem simples Você olha para algo E aquele algo te traz um significado A partir de um significante Que é a tua experiência Então o signo é justamente A representação O significante é o que você passou A sua experiência Isso vai te trazer um significado Olha Mas se você trazer uma outra interpretação Para esse mesmo acontecimento Para esse mesmo fato Essa outra interpretação Esse outro olhar É ressignificar Eu chamo isso gente De cura interior E como a gente precisa E como Deus O Espírito Santo de Deus Está disponível Para nos ajudar nessa caminhada Porque senão a gente fica com a nossa vida À mercê de circunstâncias Ou de fatos que ocorreram Que pessoas perpetraram contra nós Em vez de nós sermos os agentes da nossa vida Exato Com a ajuda de Deus A gente Epa Senão eu fico à mercê Exato E somos atravessados O tempo todo Por milhões de coisas Então É de um posicionamento do sujeito A partir de uma experiência dolorosa Sofrida Seja ela Alguma adversidade da vida Ou uma enfermidade É a partir desse trabalho E a fé Entra Como Um contribuidor importante Nessa trajetória De fortalecimento E de ressignificação Que diz respeito A um reposicionamento psíquico Que o sujeito Claro A experiência está lá Sofrida Mas Isso não é possível mudar Mas é possível Mudar o afeto Ligado à experiência Entendi E isso promove muito a saúde Física Psíquica Emocional Para o sujeito Sem dúvida Uma coisa é certa Que Geralmente Quando se fala em fé Queira ou não Se lida Com algum Tipo de Digamos assim De auto Análise Porque por exemplo Biblicamente A premissa da salvação É a admissão Do erro Eu tenho que me analisar E dizer Pera lá Onde que eu errei Como é que eu vou Consertar isso aqui E a grande parada A grande jogada E o grande X Da questão da salvação É que E a Bíblia fala isso Que o Espírito Santo Testifica com o nosso Espírito Que nós somos filhos de Deus Em outras palavras Tem esperança para você Você errou Mas eu te perdoo E se eu te perdoo Você Você pode se perdoar Você precisa se perdoar É tão importante o perdão Que a premissa do perdão De Deus É nós perdoarmos Outras pessoas Daí ele fala Pô, mas por que É porque Deus sabe O quanto o perdão Não guardar A amargura Não guardar A ira Não guardar O rancor Com alguém Seria importante Para a nossa saúde Emocional e mental Sim, muito Para não Virarmos Então ele falou Olha Já que vocês não conseguem entender Vamos fazer o seguinte Então Eu te perdoo Mas você precisa perdoar Porque eu perdoei Você pode perdoar É um negócio A gente tem que ir ao intervalo Mas a gente pode voltar com isso E de repente alguém ligar Para a gente falar Mas pera lá Eu nunca tive fé Eu nunca liguei para isso E como é que eu fico nessa história E aí? Como é que fica? A gente volta lá A função terapêutica da fé É o tema do Cabeça para Cima de hoje Programa muito bom E aí? Como é que a fé está ao alcance de todos? Vamos colocar dessa forma Sim, eu acredito que está ao alcance de todos Até mesmo para aqueles que Eu não acredito Que dizem Eu não acredito em nenhuma divindade Eu sou ateu Ah, tudo bem Você é ateu Mas você acredita na ciência Você acredita que a ciência realmente Possa dar respostas para tudo Você precisa de fé para viver Só você aumentava no elevador Você aumentava no avião Você aumentava no carro E aquilo que o pastor estava falando Aqui no intervalo Sim, verdade A ciência O que é a ciência? Alguém comprovou Se eu comprovo Eu trago elementos E a junção Então eu tenho fé na ciência Pronto Aquela junção de elementos E vou ter um resultado Seja aqui Ou seja no Japão Não tinha em qualquer lugar Então é essa a questão Mas Para que haja essa junção de elementos E da possibilidade Mas não é dessa fé também Que nós estamos falando aqui Esses estudos científicos Apontam para essa outra fé Que transcende Que consegue te Digamos assim Não depende só dos fatos científicos apresentados Que às vezes eles dizem Não vai dar certo E você diz Vai E você consegue Então Até trazendo a lume Sobre isso aí O Rubem Alves Ele traz assim Uma questão Que ele faz Algumas analogias Alguns pensamentos A respeito justamente Do que seria científico O que seria do científico Se não tivesse a intuição É um intuo Muitas descobertas científicas Foram por sorte Ou por intuição Verdade E aí eu trago assim Eu acredito que isso possa dar certo E eu comprovo Através da ciência Ciência é comprovação E às vezes leva anos e anos Insistindo com algo Que você acredita que pode Para depois Pindar sendo provado Que pode Passou por favor Eu achei muito interessante A colocação A fé natural Como também o doutor acabou dizendo aqui A fé natural Todo mundo tem Todo ser humano tem Você vai pular de um asa delta Você acredita Você vai chegar lá embaixo Em segurança Então você tem uma fé Querendo ou não Natural em outras coisas A gente poderia mostrar Tantas outras coisas A fé que a gente aborda aqui A fé a partir do transcendente Daquilo que foge Da nossa capacidade Daquilo que a gente crê Que temos um Deus Ou um ser maior Que vai poder agir E trabalhar a nosso favor Mediante a crermos E acreditarmos E vivermos em relação As pesquisas apontam então Que quem exerce Quem desenvolve Quem se abre Para esse tipo de fé Geralmente então Tem uma saúde Digamos mais Humor É um dado positivo Para uma vida mais saudável Sim Sim Ao ponto de muitos Que estão fugindo hoje Da drogadição Eles abraçam a fé Esses que normalmente Isso é pesquisa A pesquisa comprova isso Eu já vi Aqueles que abraçam a fé Já fiz vários programas aqui sobre isso Eles têm Eles têm a mola propulsora dele Para que eles consigam vencer esse momento É a fé Então vai além deles E eu acho que isso Acaba trazendo algo benéfico Porque querendo ou não A gente tem que parar Pensar em algumas questões Porque é positivo A gente pensar No contexto da religião Mas a espiritualidade A fé Ela é importante Por quê? Porque eu creio Que algumas experiências religiosas Elas acabam sendo nocivas Porque a gente Dividir essa questão De alguns dogmas Que acabam prejudicando Com aquilo que a gente entende de fé Concordo Então acho que é bom A gente também pensar sobre isso A dogmaticidade Essa coisa de ser dogmático Ela é problemática Sim Inclusive no campo da psiquiatria Ela pode Ela pode posar fisicamente Mas acho que ela faz mais Mais estrago Como é que fica então Esse outro extremo De pessoas Que se apegam unicamente com a fé E acham que não precisam da medicina Aí eu vou utilizar Pelo menos A nossa regra de fé e prática Que é a Bíblia O apóstolo Paulo Que vivenciou Experiências fantásticas No contexto da fé Ele chega em determinado momento Que ele escreve Para o seu menino O seu pupilo O seu jovem Timóteo Diz Timóteo Não deixe de tomar Uma taça de vinho Por causa das fortes dores No seu estômago Ou seja Era a forma terapêutica Um remédio Ao qual o Paulo via Da possibilidade do cuidado De Timóteo Com a sua saúde Eu creio plenamente Que o milagre Ele não está baseado Apenas no que a gente Baseia em sobrenatural Como eu acredito Que o milagre de Deus Através de um médico Quem é que Dá capacidade ao homem De ter conhecimento De crescer Através da medicina De poder vivenciar experiências Como essa Que não seja Deus Então Eu acredito que Da mesma maneira Como um remédio Como uma cirurgia É uma maneira De Deus também Estar agindo Como um milagre Através de um médico A agência de Deus Estaria muito mais profunda Deu e não se limita A pena Que não seja um sobrenatural Também Um dos evangelhos Foi escrito pelo médico O doutor Lucas Sim, sim Ele escreveu Lucas O livro de Lucas E também De atos dos apóstolos Ele era um médico Ele acompanhou Então a gente vê Que já naquele tempo E a gente vê também Situações em que Pessoas que procuraram Jesus A mulher Por exemplo Do fluxo de sangue Já tinha gasto Toda a sua fortuna Tudo indica Que ela Fala que ela tinha gasto Tudo que ela tinha Que de repente Ela até tinha algum recurso Mas ela não tinha encontrado Recursos para si E Jesus a curou Mas ela procurou recursos Quer dizer Ela podia ter sido curada E não precisado Ou E não havendo No entanto A questão da medicina Resolver E daí efetivamente Se descansa Unicamente nos bastos da fé Mas eu concordo contigo Um não exclui o outro Em absoluto Você quer ver uma coisa Rebeca Tem algumas religiões Que são tão rígidas Em relação a alguns dogmas Que inviabilizam o tratamento E aí isso é uma questão Muito importante Durante muitos anos Eu trabalhei em hospital Além do nosso país Permite? Há essa brecha? Em última instância Assim Eu não saberia te dizer Há um tratamento coercitivo Se é que eu posso usar essa palavra O que há Eu acredito que em última instância Se houver risco Uma intervenção terapêutica Precisa ser feita O que eu vi Durante muitos anos Em hospital Quando eu trabalhei com crianças Que precisavam receber sangue Crianças com doenças hematológicas Leucemias E às vezes por uma questão religiosa Os pais rejeitavam Os pais rejeitavam A necessidade De receber uma doação Por exemplo Então isso dificultava a situação Então é claro Tinham os psicólogos Os médicos Os enfermeiros Que atuavam Então lembrando que Quem fez o sangue Que está na via do outro Eu creio que foi Cada um pode crer Mas eu creio que foi Deus Deus fez o meu sangue E fez o sangue dele também Que bom que o sangue dele Pode me ajudar Porque nós não temos o direito De privar o outro De uma chance à vida Uma chance à cura Melhora Não é? Então se há uma chance A gente tem que apostar Isso é fé Não é? É fé Não é? Com certeza Isso é fé Então se há uma chance De salvar o sujeito Através de uma transfusão Por que não? Por que não? Né? Assim A ciência está aí Para contribuir para a vida Né? A ciência, a religião Todos os outros A gente tem que usar O nosso favor Gente, vacinas Fala uma coisa importante Por que você vai sofrer Com uma coisa? Acho lindo o texto de Tiago Todo dom perfeito e bom Vem do pai das luzes Todo Não é? Algum Todo Alguém teve o dom A sabedoria A sapiência Para descobrir Pesquisar Descobrir algo Que vai Poupar de sofrimento Né? Então você Para isso Você toma vacinas Que são Acho que um passo Maravilhoso Da ciência Para protegermos De adquirirmos doenças Uma cobra te morde Você toma o soro Antiofísico Enfim São todas questões Aquilo que está À nossa disposição Eu concordo Não diminui a minha fé Eu lançar mão Porque eu vou ter Muita oportunidade Na minha vida De lidar com situações Que tudo Que está à disposição Em termos Até científicos Não será o suficiente E a fé Ela transcende Tudo isso Porque ela não se limita Apenas nessa vida Enquanto pessoas Que estão Naquele momento Ali diante da morte Normalmente Alguém que de repente Fé Inclusive para morrer em paz É isso aí A pessoa às vezes Em alguns Entram em desespero E aí depende Aí a mente humana Cada um reage de um jeito Mas há aqueles Que através da fé Conseguem ter paz Em crer Que a vida dele Ela não termina Naquele momento Ela acredita No céu Ela acredita Num outro momento Que ela vai viver Depois da morte Que ela vai para a presença Do Senhor É isso Aqueles que de repente Não conseguem E você já notou a diferença Não é só naquela pessoa Mas em todo o entorno dela Por exemplo Você vai no sepultamento Porque uma pessoa Muito idosa Morrer Todo mundo chora Você vai ter saudades É uma coisa Mas você perder Uma vida Precocemente Às vezes sem sentido Por um acidente Ou alguma coisa Ou uma doença Enfim Nessa hora Não tem Seja qual for É nítido A gente No acompanhamento Pastoral A gente Fica acompanhando Muitas pessoas Em contextos diferentes E você lidar Com uma pessoa Que tem fé Versus uma pessoa Que não tem fé Ao lidar com a morte Nossa É muito diferente Verdade É muito diferente Porque aquela pessoa Como você disse Tem esperança É isso Exatamente A questão da esperança Eu me lembrei agora De uma frase Lá que foi trazida A vida fala Esperança não confunde A esperança Impulsiona para a vida Não para a morte Que não vai adiantar nada mesmo Então vamos É isso aí É por isso que funciona Porque na medida Em que você sente Quando você pratica fé Você sente esperança Você acredita Você envia comandos Para o teu corpo Para as atividades cerebrais Sistema límbico Responsável pelas emoções Promovendo bem estar Autoconfiança Não é E obviamente Isso vai ter repercussão No orgânico Entendendo que psiquismo E corpo físico Total Antigamente Você achava que não Não é Não é Porque você está comendo errado Você pode Claro Não tenha dúvida Que a dieta Não comer Inclusive Mas a gente vê que A tensão O nervosismo Não comer na hora certa Contribui o mesmo tanto Ou mais até Do que propriamente Aquilo que você está É isso mesmo O físico Interfere no emocional E o emocional No físico Se o sujeito está deprimido Ele pode sim desenvolver Alguma patologia orgânica Para além da psíquica Então Sim Então somos um só Não somos dois Em um corpo Não vai sair hoje Gente O fato de não podermos Somos indissolúveis Nós vamos ao intervalo Temos que ir até Mas a gente volta Se despedindo Agradecendo Claro A presente de cada um de vocês E claro A vocês A nossa audiência Abençoada Por todo o Brasil A gente vai encerrando Um excelente programa A função terapêutica Da fé Doutor Sérgio Gil Psicanalista e sociólogo Muito obrigada Pela presença Muito obrigado Prazer é todo meu Estar aqui Gostaria de trazer Uma frase Aquela frase Que você começou a dizer Isso A frase do Agostinho A frase trazida No latim Na linguagem latina Intéligo de credas Credo de intéligas Ele quer dizer o seguinte Entender para crer Crer para entender Tudo a ver É muito interessante Porque muita gente Também achava Se achou Durante muito tempo Que de alguma forma A fé Não resistiria Ao escrutínio Sim E eu Eu já Eu preciso de racionalidade Na fé Eu não tenho uma fé Unicamente racional Claro que não Porque se você tem a fé Fé transcende Mas não é aquela fé cega Que você tem que conter Até para entender Que eu sou pecador Por que eu sou pecador? Eu entendo isso E eu entendo Que eu preciso de alguém Que possa me resgatar Dessa condição Isso é racionalidade Claro Mas eu preciso A Bíblia te leva A razoar Portanto Exatamente E esse alguém Aí eu me lanço O senhor comentou No intervalo A importância Que geralmente está associada A fé De comunidades Por exemplo Uma pessoa que exerce A sua fé Geralmente está inserida E é verdade Em comunidade Uma comunidade Uma célula Uma igreja Uma comunidade Ela pode trazer Uma condição Bem terapêutica Há uma questão Muito interessante Que nós sempre falamos Em psicanálise É que nós desejamos Ser desejados Verdade Ou seja Nós precisamos Ser reconhecidos O que um adolescente Está disposto a fazer hoje Para ser aceito Para o seu grupo Joga uns olhos Malucos Umas coisas loucas Mas justamente Remetendo a essa necessidade Que não pode ser ignorada Exatamente Ele quer expressar A sua opinião E dentro da expressão Da sua opinião A comunidade Então da igreja Ela tende a ajudar Muito nessa área Tende a ajudar muito Eu lembro de um livrinho Muito interessante Comunhão De Dietrich Bonfer Que ele vai trazer Justamente As questões Da comunhão Da especificação Entre os homens E mulheres Coenomia Isso Daquela época Uma época Que estava Em época de guerra Época de Justamente Perseguição E ele morre Justamente Na perseguição Porque ele Atesta o evangelho Até o final Da vida dele E a vida dele Não foi muito Mas aquilo que ele escreve É muito interessante Ficamos imaginando Até se ele pudesse Viver um pouco mais Quantos ensinamentos Ele Exatamente Que ele traria para a gente Mas é interessante Que essa questão Da comunhão Ele trata justamente Como uma palavra Interessante Que é Alteridade Alteridade É eu aprender contigo E você aprender comigo Eu aprender com eles E eles aprender comigo Como estamos fazendo aqui Crescimento A gente tem que prosseguir É uma pena Pastor Gisele Muito obrigada Por sua presença Eu agradeço A oportunidade De estar aqui Mais uma vez Mas eu só faço Uma ressalva Da questão Que nós falamos Sobre fé e razão Eu creio Que a fé é racional A partir do momento Que o apóstolo Paulo No sentido do arrasoar É nesse sentido Mediante não Mediante aquilo Que o apóstolo Paulo Diz Que ele diz Eu sei Em quem tenho crido Porque a partir da fé Quando ela não é racional É fideísmo E é uma fé cega Então a gente caminha Muito nesse ponto E eu creio E não é isso Que exigimos de nós Pelo contrário Com certeza A fé é algo Que acrescenta muito A nossa vida E eu creio Que vai acrescentar Muito àqueles Que vão vivenciar Uma experiência A partir desse momento Por exemplo A cultura Eu digo isso Com todo respeito Mas é público notório Qualquer lugar Por exemplo Você olha Para uma cultura Que a fé Ela é mais Ela crê Que por exemplo O Islã Ele exerce uma fé Que as coisas Não estão na escolha Ou na racionalidade Da pessoa Mas elas estão Entregues ao acaso A lá Tipo assim Tudo não é Não é você E o impacto Que isso tem Em como uma pessoa Processa e prepara Sua vida E conduz a sua vida Por quê? Porque Ué, o que adianta Trabalhar? O que adianta Eu estudar? O que adianta Eu, sabe Eu me arrebentar? Porque Não sou eu Que é tal acaso Enquanto que Uma Uma Geralmente O protestantismo Ele crê Não, se você Semear Você vai colher Então você Por exemplo Já é uma mentalidade Mais europeia Americana É complicado Eu dizer isso Porque eu sei Que mais É algo Que é público notório A gente vê Esse elemento Da visão de fé De a fé Se é algo Que é simplesmente Algo que eu vou exercer E acabou Ou algo Que interage Também Com as minhas Atitudes Com o meu Entendimento Com o Deus Arrasoando comigo E as escolhas Que eu vou fazer Que eu creio Seu caso Doutora Deise Coco Muito obrigada Muito obrigada Foi um prazer Estar aqui Com vocês Tá certo A gente Um minuto Deise Vamos lá Um minuto Eu acho que É a importância Da gente fazer Um bom uso Do discurso Que está em jogo O tema Do programa Vamos fazer Um bom uso Os excessos Não são bons Nunca Todos os recursos Estão dados A tecnologia A ciência Somos seres Racionais Dotados de habilidade De intelecto De emoção Então vamos lançar A mão De todos os recursos Para a gente Se conduzir na vida De forma mais saudável Certo E a gente termina O programa Com o Ministério No Santário Até o próximo Tem todo o poder Para salvar Tem todo o poder Para curar Tem no céu E terra Autoridade Para os seus pecados Perdoar Hoje tenho algo A lhe dizer Tenho a solução Para você Quero apresentar-lhe Um amigo Que pode acabar Com o teu sofrer Tem todo o poder Para salvar Tem todo o poder Para curar Tem no céu E terra Autoridade Para os seus pecados Perdoar Sinto que eles Verás poder Se tu creres o fogo vai descer O inimigo derrotado vai embora Como te Jesus tem pra te vencer Se tu creres verás poder Se tu creres o fogo vai descer O inimigo derrotado vai embora Como te Jesus tem pra te vencer Vai, vai Embora Toda a doença Vai, vai Embora Fundo que o santo está descendo nessa hora O do poder poderoso vai curar Vai, vai Embora Toda a doença Vai, vai Embora O fogo santo está descendo nessa hora Todo poderoso vai curar você Quando ordenou o coxo andou Com seu poder o cego viu Ordenou Moisés, toque nas águas Na mesma hora o mar se abriu Tem todo poder para curar Tem todo poder para salvar Tem nos céus e terra autoridade Por seus pecados perdoar Se tu creres verás poder Se tu creres o fogo vai descer O inimigo derrotado vai embora Porque Jesus tem pra te vencer Se tu creres verás poder Se tu creres o fogo vai descer O inimigo derrotado vai embora Porque Jesus tem pra te vencer Vai, vai, embora Toda doença vai, embora Todo poderoso está descendo nessa hora Todo poderoso vai curar você Vai, vai, embora Toda doença vai, embora Toda doença está descendo nessa hora Todo poderoso vai curar você Esse é o Deus que cura Esse é o Deus que salva Esse é o Deus que liberta E o que ele fez no passado Ah, meu irmão, ele continua Se tu creres verás poder O fogo vai descer O inimigo derrotado vai embora Porque Jesus tem pra te vencer Se tu creres verás poder Se tu creres o fogo vai descer